vagabundo toda vez que eu nesse local, é na Timbiras nós prendemos seis, eu tenho até o vídeo eu chegando, enquadrando todo mundo e eu trocando uma ideia de polícia pra bandido com eles e eles foram lá, desenterraram a droga todinha tudo filmado nesse mesmo local, tem lá o vídeo no meu Instagram também, dessa prisão eles tinham sumido de lá passaram seis meses depois da prisão sem vender droga lá quando eles chegam lá os próprios populares me mandam mensagem no Instagram denunciando sargento, eles já voltaram, assim, assim, assim não moram aqui são de fora eles só vêm pra vender a droga e vão embora fala, deixa comigo que eu vou pegar ninguém conseguia pegar ele era um rato, e quando a viatura entrava ele entrava dentro das casas e fazia bem assim pros moradores ainda, ó fica calado aquilo ali foi revoltando as pessoas porque ele era vagabundo, moleque vagabundo e letrado letrado ele eu entrei pela mata eu entrei pela mata e consegui pegar ele segurei aí chegou a viatura eu entrei sozinho na mata segurei aí chegou a viatura coloquei ele na tranca aí eu, e aí, cadê a droga? ele tava com uns quatro, cinco só no bolso cadê o bagulho? ele, não, tá ali, tá ali, tá ali levou a gente em cinco lugares até que ele pegou e entregou a droga quando ele entregou eu coloquei ele na viatura devolve de prisão quando eu chego perto da delegacia ele arranca o xadrez da viatura arranca eu tenho até as fotos aí ele arranca o xadrez só que ele arrancou o xadrez com a mão e com os pés ele bateu com os pés o xadrez o cara falando assim porra, esse bicho ele quebrou o xadrez arrancou ele sacou o xadrez eu tenho as fotos aqui o vídeo tudo ele, pra pular da viatura pra fugir me ameaçou falou que sabia onde eu ia sabia onde eu andava eu falei, tá bom aí coloquei ele no xadrez eu não sei se ele ficou pensando que ele ia morrer, né eu não sei quando eu tava indo pra delegacia ele sacou chegou na audiência de custódia ele falou pro juiz que ele foi torturado o juiz soltou de na hora sabe o que ele falava pra mim? o vagabundo? coloca meu nome no Google, hein vê quem eu sou aí eu me dai teu nome três homicídios e ele solto aí tu, tu é o bichão mesmo eu falei, tu é o doidão, né? tu é bagulhão doido, né? tu é o doidão, né, bicho? eu falei, eu troquei uma ideia com ele, né de polícia pra bandido, né? ele não era o doidão remédio pra doido, é? é um doido mais doido ainda é um doido e meio, né? eu sei que ele sacou chegou lá na audiência de custódia falou que foi torturado tocou o terror soltaram ele na mesma hora porque ele falou que foi torturado e o exame de corpo dele deu positivo porque ele chutou o xadrez e arrancou ele colocou a algema dele pra trás colocou pra frente tem um vídeo do enquadro dele lá na hora que eu enquadrei ele 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 pegou e ele passou sim, passou pra frente arrancou as partes fininhas com a mão machucou toda chegou lá falou que foi torturado sacou caiu no meio da rua a mala da viatura no meio da rua beleza ele saiu tô respondendo o procedimento tortura porque o vagabundo de alta periculosidade foi falar que ele foi torturado beleza aí ele saiu eu peguei eu acho que uma semana de férias aí porque lá quem tirava em primeiro lugar nas apreensões ganhava ganhava oito dias de folga aí eu passei um bom tempo tirando aí eu passei oito dias em casa ele saiu ele voltou pro mesmo lugar só que ele já sabia a minha escala ele ficou ligado na escala quando ele chegou lá no local pra vender me ligaram de lá novamente mandaram mensagem pro meu instagram sargento ele tá aqui de novo aquele cara que se eu prendeu tá aqui de novo tá bom peguei fiz contato com o pessoal que tava de serviço vai lá mano vai lá mano tá assim 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 ele tá beleza foram lá segurar ele tava com a droga toda no bolso ainda tava com uma menor a menor segurando uma parte da droga eu sei que nessa brincadeira foram três pra cadeia ele chegou lá na na já era viatura grande quando a gente pegou era viatura velha que era aquela Zorok e agora é a Ranja é porrada assim é bem segura ela ficou bom né se ele for tentar varar lá ele vai quebrar as duas pernas dele e os dois braços e aí vai ser pior né se ele for tentar varar que ainda vai que sobra pro polícia isso que eu ia falar aí ele pegou foi pra... só que eu sou é vivendo e aprendendo né toda vez que eles vão pra... preso eu já vou no processo peço da minha amiga aí da Milena vai Milena entra aí vê o que ele falou rapaz ele falou que foi torturado tá bom já prepara o couro pra ser chamado lá no Ministério Público aí ele foi preso de novo meu outro colega prendeu ele e... eu fui lá entrei no processo de novo não foi eu que prendi mas eu entrei no processo ele... o exame de corpo dele deu negativo ele não tinha uma marca no corpo e ele falou que foi torturado ou seja já vai servir já vai servir de... pra minha defesa entendeu eu vou pegar tá bom ele falou que foi torturado tá bom tá aqui ó mesma coisa ele falou num outro procedimento que o outro policial prendeu e sendo que nessa aqui ele não tinha ele não tinha nem uma marca no corpo né ele é sempre torturado ele é sempre torturado o vagabundo né agora virou moda depois que inventaram a audiência de custódia virou moda né virou moda ele fala que é torturado ele é solto pô é a senha e contra a senha né é difícil né é difícil demais cara difícil é difícil é difícil